Entre as capitais, Manaus tem hoje a quarta cesta básica mais cara do país. Mas comer fora de casa também está mais caro. Quem não tem alternativa e precisa aderir aos restaurantes, busca novas alternativas para a refeição não pesar tanto no bolso. Os gastos com alimentos representam em média um terço do orçamento do trabalhador. Apesar da praticidade, comer fora pode pesar ainda mais no bolso. Em Manaus, um prato à la carte para uma pessoa custa em média R$ 18. Para quem prefere comer em restaurantes self-service, o quilo da comida varia entre R$ 20 e R$ 40. E o prato feito pode ser encontrado a R$ 8. Para o proprietário desse restaurante, diante dos constantes aumentos da cesta básica, fica difícil não repassar o preço para o consumidor. Nós temos que ter esse jogo de cintura porque a demanda de preço ultimamente no país tem subido muito, como feijão, arroz, toda cesta básica. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, cerca de 25 mil pessoas almoçam diariamente nos restaurantes do centro da capital. Muitos têm a refeição paga pela empresa, que fornece ticket. O valor aumenta conforme o reajuste da cesta básica. Esses funcionários recebem entre 70% a 100% do seu valor dado pela empresa. As empresas têm sistemas de algumas vezes ser o ticket, ou já colocar engutido no dinheiro que paga, ou até mesmo comprar as quentinhas, que de acordo com cada um procura o melhor fornecedor, que dá a melhor alimentação para aquelas pessoas que querem dessa maneira, às vezes até junto da região de onde se trabalha, não tem onde comprar o aquilo, ou algum restaurante, então solicita de empresas que tragam a quentinha. Mas dependendo do preço, é preciso complementar o valor do benefício. Quem não recebe o ticket e por necessidade precisa comer fora, aí o jeito é comprometer parte do salário. Para diminuir no orçamento, muitos acabam optando pelos restaurantes populares, que além de ter um preço atrativo, tem também uma comida balanceada. O povo vem aqui que é mais barato, a quantidade da refeição, e a qualidade que é 100%. Nós seguimos as recomendações do Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo as recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador. Josiane, que faz três refeições por dia na rua, gasta em média R$ 400,00 por mês. E o valor só não é maior, porque também optou pelos restaurantes populares. A comida é bem mais barata, é um ambiente higiênico e a qualidade da comida, né? Eu chego tarde em casa e para chegar ainda tem que fazer comida, então acordar mais cedo para fazer comida não dá. Então tenho que comer aqui, não tenho como trazer. Restaurantes populares, pesquisar preços e levar a comida de casa são algumas dicas desse economista para não comprometer a renda do trabalhador no final do mês. O importante, entendeu, é você não comprometer só a renda, tentar usar o TIC Alimentação para isso, entendeu, porque são oito horas trabalhadas, entendeu, e você precisa se alimentar, entendeu, para poder cumprir essa jornada de trabalho. TIC Alimentação TIC Alimentação